O ponto de coleta do lixo eletrônico no sábado 3 de junho foi na Praça Presidente Vargas. A população pôde entregar lâmpadas, resíduos eletroeletrônicos, porque eles possuem componentes perigosos para o meio ambiente e óleo de cozinha usado. Fazendo o descarte correto, trazendo até nós, a gente vai estar destinando esses resíduos a nossas empresas parceiras e vamos estar então evitando que esse resíduo chegue até nosso aterro sanitário. Além disso, o óleo de cozinha é um resíduo muito poluente para os nossos rios, nossos mananciais. Então, trazendo aqui o seu resíduo, você vai estar ajudando muito o nosso meio ambiente e a gente agradece. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pato Branco começou suas atividades no dia 31 de maio e segue até o dia 7 de junho, todas alusivas à Semana do Meio Ambiente, para chamar a atenção para a preservação e responsabilidade ambiental. A Semana do Meio Ambiente acontece a partir do dia 5 de junho e a gente, na verdade, adiantou um pouco a semana em decorrência do feriado, principalmente na questão da coleta, que é um dos maiores problemas urbanos que a gente tem hoje no nosso município. A destinação correta dos eletroeletrônicos é o descarte correto de lâmpadas, pilhas. Cada um precisa fazer a sua parte e a gente vê isso lá no aterro sanitário, que é o ponto final da deposição do lixo. Então, é importante que a população tenha essa consciência, faça a separação em casa do lixo orgânico e do lixo reciclável. Se tiver lixos eletrônicos, não misture. Estamos fazendo as feiras periódicas, então vai haver novos momentos para a população trazer e assim a gente garante que todo resíduo seja destinado para um local correto. Mas e durante o ano, quem precisa descartar esses materiais, como faz? Os pequenos resíduos, como TVs ou notebooks, celulares, a gente até consegue receber alguma coisa na Secretaria do Meio Ambiente, mas aí, quando é um resíduo maior, como as lavadoras, as geladeiras e tudo mais, a gente recomenda que o pessoal espere, aguarde a próxima coleta. Nosso último evento foi em março, início de março, e nós arrecadamos cerca de 7 toneladas de resíduos eletroeletrônicos.